Fala pessoal, beleza? Mais vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar uma curiosidade aqui pra vocês de Resident Evil Remake Pelo menos a demo aqui pessoal Muita gente pergunta, cadê o cachorro? E pessoal, aquele cachorrinho que a gente salva no Resident Evil 4 clássico Aqui no remake, infelizmente, morreu pessoal Infelizmente, olha que tadinho do doguinho em família Ele morreu ali pelo aquele negócio ali que prendeu a pata dele E não deu tempo de não enxergar a tempo aí Mas é só uma curiosidade pessoal, tadinho do doguinho, infelizmente Ele morreu Agora pessoal, eu não sei quem que vai ajudar a gente na luta contra o gigante pessoal Será que o Luiz vai aparecer? Ou será que mais pra frente vai ter outro doguinho? Não sei né E foi esse vídeo, uma curiosidade mesmo Até o próximo vídeo, fui!